Detetive do Povo Eu estou apelidando como Piscinão Borges Novo Balneário de Redenção Que continua na mesma forma Na mesma quantidade de água Vocês podem rever Algumas imagens dessa matéria Que foi feita aqui na Avenida João Rigo Maranhão E esquina com essa avenida Fazendo o cruzamento Está a Avenida Braulha Gurgião E vocês podem observar aqui o canteiro Em que eu estive também Com um facão na mão Roçando o tamanho estava o mato E na ocasião A cerca de uns 15 a 20 dias atrás Veja bem 15 a 20 dias atrás Um funcionário da Secretaria de Infraestrutura e Obras Responsável pela limpeza de avenidas e canteiros Mandou mensagem para a RedeTV Perguntando e questionando Qual é o nome da avenida Vocês não falaram É a Avenida João Rigo Maranhão Esquina com a Avenida Braulha Gurgião E disse que nós tínhamos que vir Mostrar a avenida que estava limpa já Nós estamos aqui 15 a 20 dias depois E o estado continua da mesma forma Na rua praticamente Os moradores têm que arrumar Carros altos Ou canoas Ou algum tipo de artifício Para atravessar Porque a água é grande Eu estou com uma botina Que não é impermeável Que não me permite Passar por aqui Para vocês verem o tamanho A fundura que está isso aqui Mas com certeza Está para vocês em casa Imaginarem Complicada a situação Nessa avenida Demais né Esburacada Onde é que estão nossos impostos Que nós pagamos Daqui a pouco tem que arrumar uma balsa Para atravessar Para fazer entrega Então Cadê a atenção do nosso prefeito Fizemos campanha para ele Ajudamos ele E agora Estamos aí na mão A situação aí Esquecido Esquecido O Léo aí O que fazer Vai atravessar agora O Balneário Borges A lagoa Vai atravessar aí né Solução Passa longe Os moradores tem que passar Dentro da água Mas a solução E a resolução Desse problema Não passa por aqui não Desvia Vá por onde está asfaltado O Balneário Continua cheio Olha a situação Essa é a situação Dos moradores No bairro Serrinha Avenida João Rego Maranhão Esquina com Avenida Braulha Gurgão